E aí, pessoal? Tudo bem? Oi, galerinha! Hoje chegou a vez desse cara aqui. Esse ventilador aqui, fabricado pelo Eletromar, a gente ainda não descobriu de que ano ele é, mas a gente chuta aí que é anos 1950 ou na década de 60 ali. Ele era fabricado pelo Eletromar, que pediu licença para o Westinghouse lá dos Estados Unidos e fabricou ele aqui. A gente não sabe por quanto tempo, mas é um ventilador muito bacana, muito bonito. Ele está meio judiado, né, claro, pelo tempo. E quero lembrar para vocês que eu não entendo nada, agora eu entendo um pouquinho de tanto montar e desmontar. Mas não fiz curso, não fiz nada, a gente vai desmontando e vai aprendendo sobre ventiladores. Então, eu vou tentar limpar e reformar esse ventilador. A gente vai precisar cromar essa grade, vai precisar tirar essa tinta antiga dele. Vamos tentar fabricar uma peça aqui, para ficar mais bonito, né? Vamos lá, então? Vamos desmontar o bicho. Partiu. E aí, Pedro? Vamos reformar isso aqui? Vamos. Vamos, ele quer testar ele? A gente já testou, né, galerinha? Já sabe que está funcionando. É. Esse aqui, galerinha, ó, esse botão aqui, ele é de ferro e está faltando uma pecinha em cima dele que é de plástico. Ele é tudo de ferro. Tudo de ferro. E daí o Pedro foi ligar ele, o que aconteceu, Pedro? Tomei um choque. Tomou um choque, né? E dói, né? É, nesse botão ali. Então, a gente vai isolar ele, vai deixar ele. E vamos ver se não tem nada dentro, dando curto, alguma coisa. Porque tem um choque, né, Pedro? Porque um dia, quando eu estava voltando da escola, Eu vi um fio caído em cima de uma árvore. Você viu? Uhum. Um dia, quando eu estava voltando da escola. Deixa eu ver esse bigode de suco aí. Quero ver. Um bigode de suco de uva. Então, tá bom, Pedro. Então, eu vou desmontar o bicho. Então, desmonta aí o bicho, eu, hein? Então, partiu. Aí. Quando cai, olha, já era. Então, eu vou desmontar o bicho, eu vou desmontar o bicho. Então, eu vou desmontar o bicho, né? Tá bom. Quer ajuda? Quer ajuda para o bicho no pó? Eu, meu exemplo. Eu vou desmontar o meu carro. Então, põe no lugar que eu não vou ali para o seu tiro no serviço. Eu vou desmontar o controle para o mundo. Desmontar. Só um minutinho. Então, eu vou tirar a grade aqui, olha. Tá quase tirando a grade. Esse parafuso aqui tá enfermulado. Tá fácil ou difícil? Tá fácil. Então, tá soltinho. Vamos ver se ela sai assim. Como que sai essa grade aqui. Eu vou sair tirando. Eu acho que eu sei como é que é, papai. Acho que tem. Eu acho que eu sei como é que é, papai. Ah, é? Você acha que sai, né? Eu não sou pai, mas tem nem virar muito fácil. É, então... É, então... Tá aí, ó. Fechou? Não me derrupe que estraga o ventilador. Essa hélice não pode ter no barco. Olha como é esse ventilador por dentro. Pedro! Vem a ver o estado desse ventilador que eu tenho. Olha como ele é. Uau, o motor dele é gigantesco. Tem sujeiro aqui mais velhinho do que eu, Pedro. Tá lindo. É muito velhinho essa sujeira. Como que a gente vai limpar isso tudo aqui? Vai ser difícil, hein? Olha o peso disso aqui. Olha o peso disso aqui. Olha o peso disso aqui. É ferro isso aí. É ferro isso aí. Olha o peso aqui. Olha o peso aqui. É ferro. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Eletromar. Indústria Elétrica Brasileira. Indústria Elétrica Brasileira. Licenciado pela Westinghouse. Legal! Uau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legal, muito legal, Pedro Então é isso aí, Pedro Esse ficou o seu ventilador Eletromar Westinghouse Ele ficou bem de vento Aham É, mas ele Ela é bonita, parece uma flor essa hélice, Pedro Ela tem as pás As pás Mais grossas, né As outras, hoje em dia É tudo pazinha fininha, assim Antigamente era três ou quatro E daí Com pás mais grossas É, bem grossas Então vamos dar tchau, Pedro Tchau Tchau Eu vou deixar o meu próximo vídeo com vocês Perfeito Tchau O meu desejo é se inscreva no canal Eu não posso Não vou deixar o meu próximo vídeo com vocês Ui O meu desejo é se inscreva no canal Tchau 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 Tchau